Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal. O vídeo desta semana, como já perceberam aí pelo título, vem com a comparação de produtos de perfumaria com produtos de supermercado ou com preço de supermercado. Eu digo isto porque nem todos os produtos que eu usei na maquilhagem de supermercado podem ser comprados diretamente no supermercado, mas tem aquele intervalo de valores que nós assumimos como maquilhagem de supermercado. Então, a primeira coisa que eu gostava de vos perguntar é se nesta altura, agora, se fizessem pausa no vídeo, conseguiam perceber qual lado era o quê? Eu vou-vos já dizer qual é o quê, mas gostava que fizessem esse exercício de perceber se conseguem perceber a diferença. Eu vou-vos mostrar aqui. O meu lado esquerdo é este aqui. O meu lado direito é este aqui. E eu vou-vos dizer, então, que do meu lado direito eu tenho maquilhagem de perfumaria e do meu lado esquerdo eu tenho maquilhagem de supermercado. Eu diverti-me imenso a gravar este vídeo. Dizer-vos que já existe um vídeo com esta temática aqui no canal. Eu vou deixá-lo linkado para vocês poderem ver, se quiserem. Eu gostei imenso de descobrir aqui estes substitutos de uns e de outros, mais caros, mais baratos. Eu espero muito que vocês gostem. Se quiserem, então, ver quais foram os produtos que eu descobri que podem substituir-se uns aos outros e como é que é fácil fazer este look, porque é muito, muito simples e fica muito, muito bonito, é só continuar a ver o vídeo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é decidir que lado é o quê. E então, do meu lado direito, do lado esquerdo da imagem, vai ser a maquilhagem de perfumaria. Do meu lado esquerdo, do lado direito da imagem, vai ser a maquilhagem de supermercado. E a primeira coisa que nós vamos aplicar são primers. E, para a maquilhagem de perfumaria, eu vou usar este aqui da Dr. Brand, que se chama Pores No More. E, na maquilhagem de supermercado ou de preço de supermercado, eu vou usar este da NYX, que se chama Angel Veil. E eu vou aplicar com as mãos, um bocadinho de cada um, naqueles sítios onde os poros são mais visíveis. Ambos são primers de preenchimento de poros. A próxima coisa que nós vamos fazer é aplicar a base. E, para o lado da maquilhagem de perfumaria, eu vou usar esta da Marc Jacobs, que se chama Remarkable. E a cor que eu vou usar é o 32 Beige Light. E, do lado da maquilhagem de perfumaria, eu vou usar esta da L'Oreal, que se chama Infallible Total Cover. E a cor que eu estou a usar é o 20. E vou aplicar as duas com a esponja e da mesma maneira. Um bocadinho nas costas da mão e, depois, com a esponjinha, aplicar por metade do rosto. Em relação às bases, as duas têm uma alta cobertura. Esta aqui é um bocadinho mais amarelada. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença de cor, mas agora, com a correção das olheiras, elas vão funcionar. Esta é mais líquida, da Marc Jacobs, e esta é mais em mousse, o que torna que esta, da Marc Jacobs, seja mais pegajosa do que esta. Mas, as duas funcionam muito bem. Eu tinha aqui umas borbulhas deste lado e aqui também. E elas ficaram tapadas. Então, a próxima coisa que nós vamos fazer é corrigir as olheiras e iluminar o rosto naqueles sítios onde costumamos fazer normalmente. E eu vou usar, do lado da maquilhagem de perfumaria, este corretor de olheiras da Too Faced, que se chama Born This Way. E a cor que eu vou usar é o Light. E, na maquilhagem de supermercado, vou usar o mesmo de sempre, este da Maybelline, também na cor Light, e ele chama-se Instant Anti-Age. E vou aplicar os dois da mesma maneira que normalmente aplico sempre. Abaixo do olho, no formato do triângulo invertido, no nariz, no cupido, no queixo e na testa. E depois, com a mesma esponja, vou esbater tudo como faço normalmente. Aqui em relação aos corretores de olheiras, dizer-vos que este aqui da Maybelline é o que eu conheço, o que eu uso todos os dias e adoro. Este aqui da Too Faced, eu estou a experimentar para ele pela segunda vez e agradavelmente surpreendida. Eu ainda não o testei a usar sem base, que é como eu normalmente uso o corretor de olheiras, mas até agora está a correr muito bem. O próximo passo, então, é fixado aqui em todos os sítios onde aplicámos o corretor de olheiras. E, para a maquilhagem de perfumaria, eu vou usar aqui este pó compacto da MAC, na cor NC15. E, para a maquilhagem de supermercado, eu vou usar aqui o pózinho da Rimmel London, que se chama Stay Matte. E a cor que eu estou a usar é o 006. A próxima coisa que nós vamos fazer agora, e vamos terminar o rosto completamente antes de passar para os olhos. Dizer-vos que vocês já viram aqui esta esponjinha a aparecer mais uma vez, eu vou usar normalmente sempre o mesmo pincel dos dois lados e vou limpá-lo aqui antes de mudar de cor. E, então, para o contorno aqui do lado da maquilhagem de perfumaria, eu vou usar aqui este duo da Marc Jacobs, na cor 40, Mirage Filter. E vou usar aqui o tom castanho. Para o contorno do lado da maquilhagem de supermercado, eu vou usar este tom da NYX que eu uso normalmente. Então, vou aplicar nos mesmos sítios de sempre. Abaixo do osso da maçã do rosto e, assim, mais no formato do 3 e também vou contornar o nariz. Agora, para o blush, eu escolhi estes dois. Este da NARS na cor Amour e este da H&M na cor Tango Pink. E eu vou-vos mostrar. Eles não são super, super iguais, mas, mais uma vez, nós havemos de fazer que eles funcionem. Eles são relativamente parecidos, mas não são super iguais. E, então, eu vou aplicar um de cada vez. E, então, a última coisa que nós vamos fazer para terminar o rosto é aplicar o iluminador. E, aqui, do lado da maquilhagem de perfumaria, eu vou usar este do da Balm, que se chama Mary Lomanizer, que vocês já conhecem. E, aqui, do lado da maquilhagem de supermercado, eu vou usar da paleta da NYX, este aqui, que é o mais parecido aqui com este do da Balm. E vou, então, aplicar no topo das maçãs do rosto. Vou tentar dividir o nariz a meio e, também, no cupido. Agora, vamos, então, finalmente, passar para os olhos. E eu quis muito fazer este vídeo com esta paleta aqui, porque tem sido a paleta que eu mais tenho usado desde que a comprei. E, porque eu acho que ela é super prática e faz todo o sentido. E, então, vocês já conhecem? É a paleta Naked Ultimate Basics da Urban Decay. E tem todas estas cores que vocês já viram aqui imensas vezes no canal. E, então, a paleta que eu encontrei e que já tinha visto aqui algumas pessoas falarem sobre ela na internet, que pode ser um dupe ou um substituto mais barato desta da Urban Decay, é esta aqui da Makeup Revolution, que se chama Ultra Eye Contour Light and Shade. Na verdade, ela é um dupe exato ou um substituto exato de uma paleta da marca da Kat Von D. E eu vou deixar aqui a fotografia para vocês verem. Mas, deixem-me só aqui pegar nas duas. Se nós olharmos para estas duas, elas têm algumas cores que são muito semelhantes. Então, eu decidi que ia usar as duas para as comparar. Agora, vamos passar para os olhos. E já estamos, assim, mais pertinho. Mas, não tão pertinho, porque eu vou fazer os dois olhos. E para vos ir conseguindo mostrar as diferenças das cores. E, então, a primeira cor que eu vou usar aqui da paleta da Urban Decay vai ser este tom amarelado aqui, que se chama Pre Game. E da paleta da Makeup Revolution vai ser este amarelo grande aqui, que estes não têm nomes. E vou aplicá-los da mesma maneira. Da raiz das pestanas até ao osso da sobrancelha. Eles vão ser a nossa cor base. A próxima cor que nós vamos usar e como a nossa primeira cor de transição no côncavo vai ser, aqui da paleta da Urban Decay, este castanho mais claro, que se chama Faith. E da paleta da Makeup Revolution é este aqui primeiro, aqui ao pé do amarelo, que também é, assim, um castanhinho mais claro. E vamos aplicar, então, no côncavo, do canto externo para o canto interno. Com movimentos circulares e depois de vai e vem. E a próxima cor que nós vamos usar aqui da paleta da Urban Decay é este castanho mais alaranjado, que se chama Extra Bitter. Da paleta da Makeup Revolution é este aqui, que vocês podem ver, que é o mais parecido. E, então, vamos aplicar com o mesmo pincel, mas limpo, mais ou menos no mesmo sítio, do canto externo para o canto interno no côncavo, para deixarmos o côncavo mais quente. Agora, para a cor da palpebra móvel, nós vamos usar aqui da paleta da Urban Decay, esta aqui, que se chama Blow. E na paleta da Makeup Revolution, nós vamos usar este aqui, ao lado deste castanho mais escuro, que é para não nos perdermos. e com o pincel, assim, achatado, nós vamos aplicar do canto interno até encontrar aqueles castanhos que aplicamos no canto externo. Voltamos com o pincel do côncavo, limpo, e batemos a junção dos dois lados. Agora, e para criar uma dimensão ainda maior no olho, estamos mesmo a terminar com as sombras, nós vamos usar os pretos das paletas. Na paleta da Urban Decay, este aqui, chama-se Blackout, e na paleta da Makeup Revolution, é este aqui até, porque é o último. E com um pincel assim, mais achatado, não, é um pincel de esfumar, mas mais apertadinho do que o que usámos no côncavo, nós vamos insistir só no canto externo, no V externo que se forma no olho. O pincel do côncavo, limpo, e esbatemos a junção. Agora, com os mesmos pretos das paletas, nós vamos traçar na raiz das pestanas uma linha muito fininha e no canto externo podemos puxar um bocadinho quase como se fosse um eyeliner tipo gatinho, mas não é um eyeliner assumido. E então agora, para terminar os olhos, efetivamente, falta-nos a máscara de pestanas. E as que eu escolhi usar hoje, aqui para o lado da maquilhagem de perfumaria, é esta aqui da Yves Saint Laurent, que se chama The Shock, e do lado da maquilhagem de supermercado, eu escolhi usar esta aqui da Essence, que se chama Lash Princess. E vou então, sem revirar as pestanas do lado nenhum, não vou revirar em lado nenhum, vou então aplicar umas boas camadas nas pestanas da pálpebra superior e nas pestanas da pálpebra inferior. Mesmo mesmo a terminar, e para isso só nos faltam os lábios. E então, eu vou começar por contornar ou delimitar os lábios. Do lado da maquilhagem de perfumaria, eu vou usar este aqui da MAC, na cor Soar, e do lado da maquilhagem de supermercado, eu vou usar este da NYX, na cor 810, Natural. As cores são um bocadinho diferentes, mas acho que no fim vai dar assim para disfarçar. E então, em relação aos batons, efetivamente, do lado da maquilhagem de perfumaria, eu vou usar aqui este da Too Faced, que se chama Melted Matte, na cor Queen Bee. E do lado da maquilhagem de supermercado, eu vou usar este Cream Lip Stain, da marca da Sephora, na cor 23. Para terminar tudo, então, nós vamos só usar aqui os nossos Setting Sprays, ou um spray fixador de maquilhagem. Na maquilhagem de supermercado, eu vou usar este da L'Oreal Paris, que se chama Infallible Fixing Mist, e na maquilhagem de perfumaria, eu vou usar este também pequenino, deste da Urban Decay, que se chama D-Sleek. E vou então aplicar. O vídeo foi isto, o look é super simples de fazer, como puderam ver. Eu espero muito que vos possa ser útil, que se tiverem na dúvida de comprar uma coisa mais cara ou mais barata, que possam aqui ter tido algumas alternativas a coisas. Dizer-vos em especial, aqui, as paletas de sombras fazem muita diferença. Eu sou muito, muito fã desta paleta da Urban Decay, como vocês já sabem. Ela traz todas estas cores em um espelho enorme. E ela custa 50€, se não estou a erro. Esta aqui, da Makeup Revolution, não tem espelho, traz um pincel que eu já não tenho aqui. E tem também todas estas cores. Dizer-vos que, se nesta altura da vossa vida, a vossa disponibilidade financeira não vos permitir ter esta da Urban Decay, esta é uma excelente substituta. Eu gosto imenso das duas, a paleta da Urban Decay tem um lugar muito especial no meu coração, mas esta aqui funciona muito bem. Esta conseguem comprar nos sites tipo Maquilalia ou Primor, sendo que as últimas vezes que eu fui lá procurar, ela estava esgotada. Eu gostei muito de experimentar estas sombras e, como vocês podem ver aqui, a diferença é quase imperceptível. Eu, na verdade, estou a olhar ali para o ecrãzinho e aqui para o espelho e não noto, assim, uma grande diferença. Em relação aos batons, por exemplo, eu gosto muito, muito aqui destes da marca da Sephora. Também gosto destes, o que me incomoda neste aqui da Too Faced é o cheiro, que é muito, muito químico e este é um cheirinho, assim, mais doce, meio tipo baunilha. Eu espero muito que o vídeo possa ter sido útil, que vos tenha sido, que vos tenha ajudado a perceber quais são as alternativas mais baratas a produtos mais caros, porque há alturas da nossa vida que não estamos disponíveis para pagar um preço tão caro. Agradecer-vos mais uma vez por estarem desse lado, dizer-vos ainda que me podem continuar a seguir no Facebook, no Instagram e não se esqueçam de subscrever aqui o canal para ficarem a par de todos os vídeos que vão saindo. Mais uma vez, muito obrigada por estarem desse lado. Ainda antes de me ir embora, dizer-vos que estou aqui a testar uma câmera nova, por isso, se houver algumas coisas fora do foco, eu peço imensa desculpa, eu ainda estou aqui a tentar perceber como é que ela funciona, mas estamos a tentar melhorar o conteúdo e a qualidade da imagem, por isso eu espero muito que esteja tudo focado e fácil de perceber. Mais uma vez, muito obrigada e até para a semana. Uma dervalinha só para comer qualquer coisinha. Estás a gravar? Mas podes falar. Uma dervalinha só para comer qualquer coisinha. Uma dervalinha só para comer qualquer coisinha. Obrigado.